A autoridade do município Bobonaro promete se coopera o Conselho de Imprensa no Centro Nacional Chega, rodilor e balibor, saia cidade e liberdade. O Conselho de Imprensa no Centro Nacional Chega introduz cidade e balibor, saia cidade e liberdade. O Conselho de Imprensa no Centro Nacional Chega, rodilor e balibor, saia cidade e liberdade. O Conselho de Imprensa no Centro Nacional Chega, rodilor e balibor, saia cidade ecológica, saia cidade ecológica, saia cidade ecológica, saia cidade ecológica. O Conselho de Imprensa no Centro Nacional Chega, rodilor e balibor, saia cidade ecológica, saia cidade ecológica, saia cidade ecológica. E oli oemedismo online chego presenta laistencia in La vida de commission ecológica, saia cidade ecológica, saia cidade ecológica sencilla corica trono, saia capability ecológica cello, saia educa, saia cidade ecológica, ecológica. Os leg bride d'imp gatante, sonor bucks ten hoimanniche ecológica. Saio 날 contact non baribrine, saia campanile ecológica, oi borbol ultimately acérasyon de sapon polo. É uma coisa que é de sempre que a gente vai dizer que é só de uma história de vida. Administrador posto administrativo Balibô, Rosário Gonçalves Atetem, conceito nem importante, Tevez, não é autoridade município, não é autoridade local. Pronto a tu colaborar, o Centro Nacional Cega, no Conselho Emprensa. Conselho nem importante para a gente, é de pensar, não é autoridade local. Os diálogos são todos os ideos de acordo com umaурão conjunta, que é de Governo Central. Os diálogos são todos os ideias que resultam em conjunto com o governo. A gente vai fazer essa história de Zermandina Xavier, Televisão Timor Post, Hector Reportagem.